Dúvida quanto à liberdade religiosa, o nome da pessoa que escreve aqui pra gente. Essa é assim, Caio, bom dia. Eu tenho assistido frequentemente a comemoração de pastores oriundos de igrejas pentecostais acerca da conversão em massa ao cristianismo por comunidades indígenas inteiras. Caio, uma vez que Melquisedeque foi um sacerdote aprovado por Deus, independente de sua linhagem, e Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não seria essa evangelização dos indígenas falta de respeito à diversidade cultural deles? A forma de culto presente na cultura indígena já não os coloca em contato com Deus e com a salvação? Me tira essa dúvida, Caio. Olha, meu querido, se por evangelizar você estivesse falando de anunciar boas notas, então eu acho que seria maravilhoso, e é maravilhoso que se pregue a todos os seres humanos quando é evangélico que se pregue. Mas você está falando aí de cristianizar, não tem nada a ver com evangelizar. Evangelizar é uma coisa, é cristianizar outra. É, evangelizar é bonovisar a alma das pessoas. Cristianizar, aí em geral, é um processo corruptor da cultura. Eu vi um trabalho de evangelização de indígenas, e o visitei, fiquei duas semanas lá com as iscarianas há 41 anos atrás. Foi o único trabalho que eu vi de evangelização, naquele tempo era evangelização mesmo. Porque os índios continuavam índios, continuavam pelados, continuavam rindo das suas graças, mantiveram todos os seus ritos relacionais. Eles mesmos foram lendo a tradução, o missionário que chegou lá não pregou para ninguém. Só conviveu com eles, ele e a esposa. Durante anos, aprendeu a língua, desenvolveu um alfabeto, criou a caligrafia toda. Olha que barato. Ensinou os índios a lerem. Ele alfabetizou. Alfabetizou na língua dos índios. E depois, enquanto isso, enquanto a esposa dele dava essa aula, ele ia preparando. Primeiro ele, ele era um antropólogo, linguista, ele preparou a estrutura inteira, e a esposa ensinou-os a lerem e a escreverem, enquanto ele traduziu o evangelho de Marcos. Depois, aí Marcos ficou pronto, eles começaram a ler, a dar o evangelho para os indígenas que tinham acabado de ser alfabetizados, lerem, eles mesmos. Depois de Marcos, se não me engano, veio João, depois eles traduziram... Eles foram traduzindo devagar, não deram o Novo Testamento todo, porque nem dava tempo. Mas quando eles aprontaram o Novo Testamento, eles me convidaram para ir lá e pregar. Na entrega do Novo Testamento, num livro vermelho, bonito, grande, só o Novo Testamento. Eles fizeram um impressozinho. Impresso. E aí eu fui, com o Desmond e o Pedro Peter e as famílias, pegamos uns aviõezinhos leites, desses que vão quatro pessoas, fizeram várias viagens para nos levarem até lá. Fui em 15 dias, maravilhosos. E eu vi o que era uma verdadeira evangelização. Porque da alma cultural dos tribos, saiu apenas o medo. Aquele medo de espíritos, o animismo angustiado, aqueles pavores vinculados à noite, a bichos, a bichos que representavam espíritos, extremamente assustadores para eles. Isso tudo passou. A floresta se transformou na floresta, criada por Deus para ser preservada. E todos os animais amados, como eles sempre fizeram, se servindo deles sem abuso. E a relação entre eles também foi boa novisada. Acabou o abuso, por exemplo, de homem sobre mulher. Sem ninguém falar nada, só leitura. Por exemplo, do modo como Jesus tratava as mulheres, ou dos conselhos de Paulo em Efésios, sobre homens e mulheres. Aquilo deu uma tranquilizada, uma serenidade. Antes tinha alguns conflitos, porque tinha uns homens fortes, que queriam ter mais de uma mulher. Brigavam entre eles. Agora não, cada um na sua, todo mundo feliz na relação que tinha. O grupo comunitário da fé totalmente separado do Estado, ou seja, A confissão da fé não tinha nada a ver com o cacique. O cacique era o líder político. E a confissão da fé tinha a ver com as relações da consciência das pessoas com o reino de Deus. De modo que o cacique tomou uma menina lá que ele não podia tomar para ser esposa dele, porque ele já tinha esposa. E já tinha, aliás, ele tinha mais de uma, porque quando a boa nova chegou, eles já tinham vidas constituídas. Quem já tinha mais de uma, decidiu manter as que tinha e tratá-las bem. Quem não tinha nenhuma, passou a, quando fosse ter, escolher uma só e viver com ela. E o cacique já tinha feito essa decisão, e era até presbítero na comunidade. Cacique era presbítero? Era presbítero e era cacique. Já tinha lá duas, três mulheres, eu não sei, e resolveu pegar uma menininha linda, que tinha aparecido, nascido e se formado lá. Uma próxima. É, e já tinha um pessoalzinho de hoje, um pessoalzinho sem ninguém, o cacique foi e pegou para ele. Aí a tribo não gostou, disseram que ele estava agindo errado, ele disse que de acordo com as leis da tribo ele podia fazer isso. E aí o pessoal disse, é, com relação às leis da tribo você pode, mas com relação ao que você aderiu sobre o evangelho, não é mais algo para se fazer, já ficou para trás. E o cacique ficou, se afastou da igreja, dentro daquele lugar ali, com 500 pessoas só morando. Ele estava já uns dois anos sem aparecer, nas reuniões, nos cultos, estava meio cabreiro e tal. E no dia que eu estava lá pregando, ele foi à frente e pediu perdão à comunidade, disse que ele quebrou aquela unidade, que ele estava restabelecendo a ordem normal das coisas e ele mesmo queria saber se ele podia ser reintegrado àquela comunhão espiritual que ele tinha partido pela transgressão dele. Aí todo mundo acolheu ele. Que barato. E tal. Isso aí é boa nova. Foi o evangelizar. Só fez bem aquele grupo, mano. Agora, a cristianização é devastadora em qualquer ambiente. Não precisa ser indígena. Você cristianiza... Veja só. O que o cristianismo fez? Olha para a terra, olha para a história. Foi uma devastação e uma corrupção do significado do evangelho. Na alma humana, na cultura humana, no comportamento humano. E foi um dos grandes causadores de perversão na realidade. Porque a mensagem que chega de Jesus é tão sublime, que vem junto. Vem essa figura no meio desse pacotão do cristianismo, vem Jesus também. E quem olha acha sublime. Mas a prática desse Cristo, feita pela oficialidade do cristianismo, é uma prática diabólica e anticristã. Muitas e na maioria das vezes, no curso da história. Então, o que criou foi cinismo, foi angústia, foi ateísmo, foi suspeição, foi descrença. Como é óbvio que criou. Só não vê quem não quer. Então, meu filho... Caio, só para finalizar. Quanto tempo da chegada desses caras até a sua ida lá para finalizar? Foram 14 anos. 14 anos? 14 anos. Nossa! Trabalho sério é assim, né? 14 anos. 14 anos. Dentro de uma tri... Com o que você acha que custa aprender uma língua que ninguém conhece? O escariano. Do nada, do zero. Palavra por palavra. Meu Deus. Desenvolver o alfabeto. Ensinar as pessoas o alfabeto e a ler e a escrever. Enquanto isso se vai traduzindo. Com apoio da comunidade. Porque eles ajudaram a traduzir. Ele dizia o que era de escrever e eles arranjavam o equivalente para aquela tradução. É um trabalho de gente grande, não é? Não é evangelização de menino que vai por aí dando grito para todo lado. Como a gente falou, os pastores celebrando. Eu não sei onde é isso. Eu não sei de onde você está falando, nem a que grupos você está se referindo. Porque já não tem quase tribo nenhuma não alcançada no Brasil. E as que foram alcançadas estão embriagadas. Viraram cachaceiros. As meninas se prostituíram. Viraram uma favela de floresta. Aonde nós chegamos. Nós evangélicos. Nós católicos. Nós FUNAI. Nós governo brasileiro. Nós televisão. Nós, nós. Nós internet. Nós internet. Ferrou tudo. Então estão celebrando o que? A pentecostalização das tribos? Só se for isso. Eu não sei nem do que você está falando. Porque não existe nada sério acontecendo nesse país. Só existe loucura acometendo os que já estavam corrompidos há muito tempo. E o que você quiser saber sobre a ordem de Melchizedek? Sinceramente, chave hermenêutica. A ordem de Melchizedek são os meus sobrenomes. É a minha tese de ordenação. E eu estou falando sobre isso a vida inteira. Entra aí no meu portal. Escreve a ordem de Melchizedek. Chave hermenêutica ou a ordem de Melchizedek. Basta botar agora a ordem de Melchizedek, meu querido Gabriel. E mostrar para ele. Entra aí. Veja a ordem de Melchizedek. E você vai encontrar vídeos e um monte de textos para falar com você. 36. 36 sobre o nome. Ordem de Melchizedek. Um monte de outros. Que não estão sob a descrição, a ordem de Melchizedek. Mas tratam do assunto.